E o Conexão começa agora em grandíssimo estilo, eu tô falando do Carnaticus, um quadro comandado por mim e por Elias Augusto. E hoje, inclusive, tem uma super novidade, um carro lindo de tirar o fôlego, né Elias? É um carro lindo de tirar fôlego, não só pela beleza, mas pelo motor. Potência, né? E tem uma lembrança muito legal, que esse carro foi um dos primeiros carros que a gente viu junto. Foi o início de tudo, né? Foi na vida dele. E olha a violência! Essa é uma das coisas mais lindas que eu já vi até hoje. Nossa, que bronca, hein Elias? Vamos chegar perto desse sortudo, né cara? Olha isso, gente, que máquina! É o autêntico V8 mesmo, pra gente dar uma curtida legal. Bom, e a gente vai conversar com o Felipe Peçanha, o proprietário desse carro, ele que com certeza é um carnático. Felipe, que máquina, hein cara? Pessoa sai bonita, sarada, endinheirada de um carro desse, não é não? Com certeza, só não tenha dúvida disso. Isso aí é... Chama atenção em qualquer lugar, né? Chama muito mais que carro, muito carro zero por aí. E vem cá, eu percebo que esse carro, ele já induz um pouco o condutor a dar uma acelerada, né? Já que trata-se de um motor V8. E fatalmente, ele é um carro agressivo, é um carro bem forte, bem potente. E aí, você sai um pouco adrenalizado depois que você dá uma acelerada? É, o coração com certeza dá aquela batida mais forte, a frequência... Sobe, né? Aumenta de acordo com o giro do motor também. E esse carro, ele também dá essa sensação por conta da criação craseira. Então, é muito motor um carro com a criação craseira que ele tende a dar aquela vontade de dar o zerinho, dar a saída de rabichada de lado para um lado para o outro. Então, tem que ter braço, né? Tem que ter braço, é um carro que não é pesado. Mas, se você não tomar cuidado, você acaba batendo, rodando, como quase aconteceu uma vez comigo logo quando eu comprei, mas graças a Deus eu não cheguei a bater no meio fino. Elias deu uma risada, porque você estava junto, Elias. Eu não estava muito perto na hora, não, mas o pessoal que estava junto ali, todo mundo soube desse episódio. É, mas eu acho que, tipo, para quem começa a pegar um carro desse, principalmente, eu acho que nas primeiras vezes que está dirigindo um carro desse, pessoa que não tem experiência, você pode ter certeza que não vai ser legal. Tem que ir dirigindo passeando. Acho que até para alguém que já tem uma certa experiência, é um risco que você corre, pode... É uma máquina, né? Sim, fora a vontade que ele falou mesmo, você fica com uma... Sim, muita vontade. Bacana. Agora, Elias, esse carro tem uma história bacana, legal aqui para a gente do Carnaticus, né? Porque quando eu vim aqui para a gente gravar uma matéria com você, antes do Carnaticus, esse carro estava dentro da sua oficina. E foi muito legal, porque a gente ficou babando. Ele roubou a cena, entendeu? E a partir daí veio essa ideia de fazer o Carnaticus. E hoje, depois de, sei lá, acho que uns dois meses, três meses, já que a gente está aí à frente desse quadro, o carro está aqui hoje como nosso brinquedo, né? Podemos colocar assim, não é isso? Da primeira vez a gente só viu ele paradinho, deu para ver ele ligado um pouquinho, escutou um barulhinho de motor... Nossa, desculpa, eu vou até te interromper, Felipe, a gente ligou o carro, a gente acelerou o carro, a gente abriu o capô do carro e a gente ficou emocionado com essa máquina, foi uma vibração assim, coletiva. Depois eu ainda falei, Elias, será que custou quanto essa aceleração? Ele, ah, acho que uns 40 reais, uns 30 reais. Inclusive, esse carro aqui, ele foi, além de aparecer, ele apareceu, acho que no seu programa por duas vezes. Uma foi na época do Ogro. Vou botar aqui agora o flash desse momento, quando o Gustavo Generoso e o Jimmy Ogro fizeram uma batalha, né? Fizeram uma batalha, os dois eram acelerados. E esse carro, inclusive, na época que ele estava lá no Rio de Janeiro sendo feita a manutenção, ele foi e participou do programa da GNT fazendo a festa com aquela mocinha. Aposto que copiou porque viu no Conexão. Provavelmente, deve ter feito um plágio do programa em si. Então, esse carro, ele tem, ele é... Tem toda uma história. Tem toda uma história também, muito legal, tenho ele desde 2011. Agora, Felipe, toda vez que eu encontro com você, que você está dirigindo esse carro, ele está impecável. É, e dá trabalho. Hoje mesmo, eu estou, inclusive, está brincando falando com ele, isso que eu estou com uma dor na coluna, na parte lombar, porque eu fiquei hoje a mãe inteira limpando a roda, fazendo polimento. Você que limpa. Eu mesmo que limpo. Eu tenho uns produtos lá, que acompanho o Elisa aqui da IADTEL. Então, já acompanho, ele tem me dado muitas dicas. Eu tenho até, inclusive, uns presentinhos para dar para ele, que é o Moto Wash, que é o que ele utilizou da última vez. Final de semana, a gente fez esse carro, foi a última vez, foi esse final de semana. Eu fui com ele para o Rio, para o encontro de Interclubes de Maverick, lá na Barra. Então, só entra quem tem Maverick. Até que no dia foram outros carros também, mas a maioria era focado para o Maverick, foram mais de 50 carros diferentes. O teto é de um carro, 74, né? Mais velho que você, não, Felipe? Bem mais velho, eu sou de 85. Esse carro é de 74, ele era um, originalmente, ele era um seis cilindros, um dos donos, transformou para V8, e eu, meio endiabrado, eu coloquei, aí transformei ele no Red Boy, que o apelido dele é Red Boy. É, Hell Boy, aliás, Red Boy. É, Hell Boy. Então, ele, eu fui modificando ao longo dos anos, não foi o meu objetivo do início, deixar de ver que ele está hoje, mas foram acontecendo algumas coisas, eu fui aproveitando as oportunidades e montei ele desse jeito. Hoje ele beira aí os 300, 400 cavalos, freio de competição, motor forjado, tem só top, só o que tem de top. É o verdadeiro jogo sujo, então, né? Exatamente, é injetado, hoje a gente era carburado, agora é injetado, da magiação americana, a Fitec, que hoje quem representa no Brasil é o Batistinha, lá de São Paulo, que é famosíssimo. Pergunta que não quer calar, eu vou poder dirigir? Olha... Olha só o passe dele agora, ó. Eu vou poder dirigir? Bem, andar nele é um pouco complicado, hoje até quem fez, teve a oportunidade, a honra de dirigir esse carro, até hoje foi meu pai, eu, nem meu irmão foi até hoje, e no máximo o gordinho safado do Heitor. Do Heitor, eu também tive. Eu também tive essa oportunidade. Gente, então a gente podia fechar essa Santa Trindade aqui. Esse carro é um pouco meio teimoso, tem umas artimanhas dele, então... Não, mas isso foi só para poder pegar a sua reação genuína, porque eu sei que trata de um bibelô para você. Agora, outra coisa, vamos parar de conversa e vamos passear logo nessa mada, que eu estou doido para tirar essa onda agora nesse carro. Já estou, inclusive, com o coração acelerado, porque toda vez que a gente sai para o Carnaticus tem sempre uma adrenalina, eu fico, tipo, o peristaltismo aumenta, uma sudorese, eu fico nervosa, mas eu confesso que essa adrenalina, a gente é bem dependente dela também, né, Elisa? É uma sensação muito gostosa, né? O gosto de você estar num carro bonito, bom, potente, você sentir aquela velocidadezinha ali, isso é muito bom, isso faz, acho que é o conjunto todo que dá gosto de você, fazer esse quadro todo, ver os carros assim. Então vamos lá, Felipe, vambora? Vamos fazer a força G, vamos fazer a física funcionar. Vambora! Ainda bem que eu sou uma pessoa super talentosa, porque eu estou filmando, gravando e me encagaçando aqui, porque eu já estou morrendo de medo. Vocês têm força na mão aí para eu segurar esse celular aí. Meu Deus. Puta! Meu Deus! Estou apavorada! Estou suando muito! Gente, eu estou morrendo! Gente do céu, estou apavorada! Não sei nem o que eu faço. Olha esse rolê, galera, que é tudo! A diferença de dar um rolê com o dono do carro é uma coisa muito mais noitória. Total! O bom que não dá para mostrar o potencial, olha que não foi total ainda não. Esse carro, a arrancada dele é que eu discracionei. Se eu fosse fazer uma competição de arrancada, ele não podia fazer o que eu fiz, não, de ficar cantando pneu. Ele fez como ficar rodando o pneu, na verdade, né? Exatamente, ficar parado e queimando borracha. E isso na competição não é bom, não. Você perde tempo. Levanta até um pouco do cheiro também, né? Com certeza! Ai, gente, na boa! Eu adoro velocidade! Gente, olha que dia lindo aqui, tá? Olha essa lua! Abençoando mais uma edição do Carnaticus, que hoje conta com o clínico geral e nutrólogo Felipe Peçanha, proprietário aqui dessa máquina. Felipe, eu vou te falar, hein? Ninguém precisa, não precisa de uma mulher com um carro desse do lado, né? Rapaz, precisa sim. A minha, inclusive, ela mandou um abraço, falou que é sua fã, é a Esté. Que linda, vou mandar um beijo pra ela. Esté Marota. Ai, ela sempre me comenta! Eu acho que você fez uma maquiagem nela, inclusive, um tempo atrás, com a casamento de uma amiga dela. Que linda! Tem, acho que tem um ano, mais ou menos. Que linda! Amiga, o próximo, então, Carnaticus com o Felipe, você vem também pra gente pintar aqui, hein? É, ela gosta de participar, ela foi lá no Encontro, agora, no Rio, ela foi junto. Eu acho que vale a pena, né? Assim, já que você gosta, né? Isso, você fazer as coisas junto, assim, porque é como um gado mesmo o mundo, né? É, isso aí é uma parceria. E eu tive a sorte de encontrar alguém que compartilhasse do mesmo gosto na maioria das coisas, né? Ela nunca dirigiu esse carro? Não, até hoje ela nunca teve, nem coragem também, não é nem que ela não queira, mas ela não tem coragem de, teve coragem até agora de pegar e... Porque é uma atitude audaciosa, né? Tem que ter, tem que ter um pouquinho de... Felipe, mas eu tô apavorado com a sua postura dirigindo esse carro. Olha que bronca, gente! Que onda, hein? Mandou até um tríceps agora, um bíceps. Estilo... Van Diesel. Van Diesel. Fabinho, tá chorando? Gente, o Carnaticus é muito massa. A gente adora gravar esse quadro. Primeiro porque é um quadro super diferente do que a gente já faz no Conexão. E segundo também, porque tem essa dinâmica, né? Do passeio, da velocidade, de comungar também, de falar um pouco sobre essa atmosfera de carro que a gente adora. A gente tá aqui tendo um hard time com esse negócio. Mas ainda bem que tem essa câmera do Fabinho também. E olha a galera na rua olhando, gente. Olha só. Vê se eu consigo filmar. O nego fica apavorado, né, Felipe? É, só que quando a gente foi na ponte Rio-Niterói, o pessoal até... O pessoal na ponte Rio-Niterói teve... é sempre a mesma coisa. O pessoal perguntei, quer vender? Quer quanto? Faz quanto por líquido? Aquelas velhas perguntas. Você pensou em vender? Não, não. Até hoje nunca passou pela minha cabeça, não. Já tive vontade de tacar fogo, mas de vender, não. Tipo assim, né? Já que não vai ser meu, não vai ser de mais ninguém, né? É, porque ele, de vez em quando, dá um probleminha ou outro. Então, como qualquer carro antigo. Só que às vezes a gente perde a paciência. A gente fica meio irritado. Nossa, e olha essa atmosfera desse lugar agora que a gente tá... Mó sol linda, a gente tá na Tuvernádia e o velocímetro tá aumentando. Meu Deus. Meu Deus. Segura, cacete. Gente. Meu Deus. Gente do céu. Tá com a senta ligada aqui. Favorada. Tá devagar, né? Tô suando, fico. Ai, Jesus, meu caminhão. Ai, amado. Gente, que suando real. Beleza, bota a mão no meu sovaco. Olha aqui, bota a mão. Olha isso. Tô suando real oficial, Brasil. Agora aqui... Isso é o metabolismo acelerado, minha gente. Isso é medo. E me diz aqui, Felipe, como é que é a dinâmica dele, assim, na curva, depois que ele já tá... Assim, ele já desenvolveu. Não tô falando nessa arrancada, porque eu sei que a arrancada ele já sai um pouco de traseira. Na curva também, porque ele tem um pouco dessa coisa meio banheirão, né? É, o problema do Maverick, o problema mais famoso dele em relação à direção dele, é que ele tende a escapar de traseira, porque a traseira mais leve é a física aplicada. Da frente é um motor pesado, então a frente é mais pesada e a traseira é mais leve, porque não tem nada, só o tanque de combustível. Mas isso eu consegui resolver, e a maioria dos colegas também, que tem Maverick fazem também, é colocando um pneu mais largo, rebaixando um pouco a traseira e colocando uma barra estabilizadora na traseira também. Que aí melhora a aerodinâmica no carro? Não é a aerodinâmica, melhora a questão da performance dele, por ser mais baixo, então o censo de gravidade fica mais reduzido. É porque você também já tem o jeito, né? É, a gente vai pegando o jeitinho, a mania. Agora, uma outra pergunta, Felipe. Bom, trata-se de um motor muito violento. E o freio do carro? Então, o freio é um freio de competição americano, da WeWood, tem quatro pistões de cada lado. Eu mesmo, inclusive, foi eu mesmo que instalei na ocasião, apesar de ser médico, eu entendo algumas coisas de parte mecânica, parte elétrica. Então, eu tive o prazer de estar lá e até hoje, já tem uns três anos, já nunca me deixou na mão, não. Gente, é lógico que tá rolando mais um carnage. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Parece que eu corri uma maratona, porque eu tô, assim, completamente suada. Minha axila tá, tipo, pingando por conta da adenalina. Filipe, a gente começa a ficar dependente disso, né? É, isso vira um vício que é um vício bom de manter, é um vício sadio, não causa nenhum mal no céu do bolso pra manter. Mas, fora isso, não tem nenhuma contraindicação. Eu, como médico, recomendo esse tipo de adenalina com o maior prazer, maior indicação, sem risco nenhum à saúde. A não ser que não bata com o carro, mas, fora isso, se Deus quiser, não. Agora, Filipe, eu aposto que nem tudo são flores, né? E que nem só de vitórias se vive. Conta alguma derrota aí que você já viveu com esse carro, vai? Ah, já tive várias, já. Esse carro, ele já me deixou na mão por uma vez, por conta de um problema que eu tive na caixa de marcha. Que eu fui dar uma acelerada, na verdade, não fui nem na caixa de marcha. Foi quando, a última vez que eu fiz o motor dele, que explodiu o bloco. Eu dei uma acelerada, ele flutuou, válvula, uma válvula pulou, abriu um buraco no cabeçote, cabeçote não, no bloco, e o carro não pegou mais. Na época, eu chamei o Elis, o Elis até a gente tava achando que era algo da transmissão, mas não era, não. Era, era, infelizmente, era o motor, era o mais caro. Se fosse a transmissão, ia ser mais barato. Aquela clássica situação mesmo do carro mais antigo, né? É, isso daí não tem jeito, isso aí todo mundo acaba passando por algum perrengue uma hora ou outra. Isso aí é um V8, 302, modificado pra 331, ou 5.4, era 5.0, passei pra 5.4. E só coisa americana, tudo que você tá vendo aí, tudo americano. Acelera, meu filho. O Elis é meio... Agora ele deu um acelerado demais. E o carro mexe, né, cara? Mexe, mexe. Tudo bom o seu carro mesmo, ele tem essa identidade, né? É, ele inclusive é o mesmo motor do Mustang, que é o clássico muscle car americano. Então é exatamente o mesmo motor, o mesmo bloco, a mesma peça, o mesmo distribuidor, tudo americano. Porque americano é bom, não adianta. Filipe, quero te agradecer, muito obrigada pela presença aqui no Carnaticus, viu? Eu tô, sim, maravilhada. E vamos ver se de repente mais pra frente não rola esse passeio de Harley também. Vamos combinar? Com certeza. Só que aí eu acho que vai ser um pouquinho mais complicado a gente dar uma arrancada, que você vai ficar pra trás. Até mais violento. Calma que já já meu marido tá comprando uma moto nova aí, eu vou entrar na onda contigo. Vamos entrar, vamos agregar, é sempre bom. Obrigada, viu, Felipe? Elias, adorei esse Carnaticus, foi sensacional. Eu vou até aproveitar esse momento pra colar minha axila molhada em você. Tem uma piscina no meu ombro. Mas foi demais, né? Mas foi muito bom, né? Muito, eu tô adorando. Saber um pouco mais sobre os carros, entender e sentir essa adenalina também que vocês já sentem, estão acostumados, né? Ótimo, é sempre ótimo sentir isso, sempre ótimo compartilhar isso, ver cada vez mais isso. E vai vir muito mais também, todo dia pra vir mais mesmo. A gente vai ficando por aqui no primeiro bloco do Conexão, mas não sai daí que a gente vai pro intervalo, já volta com muito mais programa pra vocês. É mais Carnaticus aí, galera! A gente vai ficando por aqui no primeiro bloco do Conexão.